Fala galera, tu é verdade? Começando mais um vídeo top do PS7 God, mas antes de começar, tem um recadinho que vocês vão gostar muito, preste atenção rapaziada Vou tá fazendo sorteio de promo code nesse vídeo rapaziada, preste atenção, coisa básica que você tem que fazer pra ajudar o PS7 God e eu ajudo vocês, beleza? Sempre que aparecer isso antes do vídeo significa que vai ter promo code pra vocês, vocês só devem se inscrever aqui no canal, coisa simples Deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo com um amigo ou então em algum grupo, tá ligado? Pode ser Discord, WhatsApp, qualquer coisa E comentar aqui nos comentários o seu ID, beleza? Se você não comentar o seu ID e não fizer nenhuma dessas etapas, não vai tá participando, beleza? Pra participar tem que fazer tudo certinho, beleza menasada? E todo vídeo que eu falar isso vai ter um ganhador, tá ligado? Vai ser sorteado, não vai ser escolhido, tá ligado? Vai ser um ganhador de sorteio Então menasada, se quiser, faz tudo que eu falei, comenta o seu ID e seja feliz que o vídeo tá bom pra dedéu Agora eu vou assistir do que vocês, bora! Fala galera, pega a visão, estamos tretados, Caô É, o bagulho é o seguinte, tá reagindo aqui a uma acusação feita contra a minha pessoa Pera aí, você tá encolado? Tá nesse lado aqui E a pessoa, essa pessoa aqui Mano, mas nem nós dois aqui no mesmo vídeo, filho Pô, te falar, acusaram a gente aí do bagulho, tá ligado? A casa caiu, tô nem feliz não, tô tristão mesmo, papo é reto Não sei da onde que tirou essa informação, vamos ver aqui no vídeo, ó Tá essa posição aí das câmeras aí, tá ligado? Parece que a gente tá no podcast, mas não tá, tá? A gente tapou a casa dos dois meliante aí, deixamos um amigo aí que é bem... Ó, papo reto, deixei o Gordinho, eu fui com a cara dele, Gordinho, maneirinho Não, sério não, eu quero ser amigo seu, Gordinho Acho que é o WL, né? Graçadinho, graçadinho WL, quero ser seu amigo, achei você muito simpático de rosto, tá ligado? É, mas o resto nós tapou pra não ter problema de processar nem, né? É, não sei, vai querer derrubar o canal Sei lá, né, cara, já acusou eu de hack aí, filho, então... Tudo é maluco? É isso, rapaziada, espero que você deixe seu like Se você não deixar o like, vai brochar no próximo 5 minutos Não, 5 minutos Ah, e dê a sua opinião aqui depois do vídeo, tá? No comentário O que vocês acham disso aí tudo, beleza? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, de cara já achei meio balaquagem essa parada Achei balaquagem e também, mano... O cara tentou queimar meu campo, pô É, a gente tá na frente de duas câmeras, tá ligado? Pra quem não entendeu ainda Então, tipo assim, vai ficar meio confuso às vezes Porque vai tá nós falando e os amigos que tão tapados aqui Também vão tá falando Então a gente vai tentar... Tem gente atrás da gente Não, peraí Tem gente depois da câmera Atrás de mim não tem ninguém, não, mano Quem quiser ver o vídeo original, o canal do WLZ aí, ó WL, quer ser meu amigo, cara? Gostei muito de você, mano Posso dar uma gozada? Pode dar uma gozadinha? Dá uma gozada Deixa o like, se inscreveu no canal Agora, play Eu comprei a hack, eu comprei Realmente eu comprei Mas os caras não sabem o motivo Certo Entendeu? Só que a única treta que eu comprei É, respondendo a sua pergunta Quem acompanhou? De X9 Que... Mano, foi isso Do Luris, tá ligado? Do Luris Conhece? Outro que eu se vinha no Luris Certo Agora, treta feia também Treta feia não, né? Tipo, treta que os caras... Presta atenção, cara É difícil de entender, hein? Mas eu... Mas quem é o cara? Quem que aconteceu? Conta aí essa história aí do hack O áudio tá configuradinho Não, com todo respeito, maneiro O nome desse trap aí Que fuma pra caralho Tá ligado? O nome desse trap Que é o apelido dele aqui na comunidade Andou dizendo que o trap é o demônio É o águia pra foda, cara Não foi de muito Foi de 70 real, tá ligado? Certo 70 contas Tô vendendo... Presta atenção Tô vendendo mod Mod Eu falei, do quê? Sabia de standoff 2 Eu falei, como assim mod? Hack Aí eu falei, ah... Mas o que é que tem interessante disso aí? Falou, mano Ninguém vai descobrir Que você... Proposta boa Que você tá usando um hack É um hack nossa Que não sei o quê Vendeu um sonho pra ele Resumindo, o cara pegou o hack russo E trouxe pra cá E falou que foi ele que criou Entendeu? Aí eu falei, nossa, interessa Mano, eu vou fazer um vídeo disso Tá ligado? Só que eu falei Fazer um vídeo disso Na ligação com ele Que ele já me ligou em seguida Eu falei, eu quero fazer um vídeo sobre isso Só que eu conversei algumas coisas com ele Só que você ia fazer na resenha, né? Testando na resenha Na resenha, né, WL? Fala tu Já é, o standoff Ele falou que... Ó, vou falar nome Ah, o Zuma tá aqui, né? Valeu, Zuma Ele falou, vou falar nome Ele falou que... Aquila Hado P7 Caiu minha casa Dá uma pausada Dá uma pausada É Passei orar Aí não dá, mano O cara me acusou de hack Logo, eu e você Dois pão duro Gastando dinheiro Standoff com hack Mano, não é nem Cusquinha Com hack, troca É pior do que eu pensava, não é nem Cusquinha Se fosse Cusquinha, beleza Porra, que ela gastou dinheiro Cusquinha lá Não sei o que lá Pô, é mentira, é mentira Porque eu não gasto dinheiro nesse jogo É, mano, eu acabo no duvida Acho que é pior ainda Pior ainda É de sacanagem, não é possível Resumindo Eu acho que nem deu pra escutar dele Tá baixinho pra Dedéu Menor falou aí Que eu Aquilagado Lacerda Mas quem? Ele falou acho que ainda não É o pessoal não Não sei Não sei, mas falou que Todo mundo do cenário Usa hack Todo mundo Ele nos salva um Falou que eu O Patrick O Lacerda Que foi pra Rússia Jogar lá na Rússia Tá ligado? Lacerdinha Russo lá Doideiro Usou hack na frente E a Oc A Oc também? Não Mas você fez o certo É, pô Fez o certo Falaram aí Aí eu faria isso Não, não, não O cara ainda atacou aqui Fez certo Ele tava dando corda Ele tava dando corda pra pipa Pô Vamos falar Rapaziada O amigo aí Pra quem não tá entendendo o contexto Ele disse o seguinte Basicamente O Aquila O P7 O Aoc E o Lacerda Estavam cheatando Com esse hack do amigo Matuê Tá ligado? Ele como ser humano inteligente Pai Dedéu, né? O cara, pô Inteligente Visionário Não, pensou Ele falou Eu vou comprar o hack do amigo 70 reais Pra desmascarar todo mundo 70 reais Tá lembrando 70 reais 70 Mais caro do que mil gold comigo aí Pode soltar É E vocês Não os perdem por esperar Que vai ter coisa boa ainda, tá? Odeio o hack É 40 pilas Se eu não me engano Eu te escuto Aí eu falei Nossa, mano Mano Me impasse esse hack Me impasse agora Que eu vou ver se é isso Aí ele falou Beleza Passou o hack Estalei Me ensinou a instalar E sai não na minha conta Tá ligado? Aí entrei lá Mas não tem nada interessante Ele falou Tem sim Mas a rapaziada vai ver Que eu tô usando um mod Que ele falou Não, tem um gravador Olha, o cara me iludiu Mano Eu fui muito moleque Todo dia sai de casa Foi moleque Não pega o hack Um otário malandro Todo dia sai malandro Vai gravar só o jogo Não vai pegar o hack Mas ele se encontra Tá ligado? Aquelas listrinhas do hack Não tem linha? É A antena Tinha no Free Fire Não foi não o WL Free Fire era na pica Tá agraçando você no ProPlay aí Já eu falei Mano Tem como você mandar a print Dos caras Dos Youtubers Dos próprios aí Ele falou Tem Mas eu vou cobrar 70 reais Aí eu falei Mano Ele cobrou 70 pra mandar o print É pior do que eu pensava 70 num print Filho Tá melhor que o Unifon Eu já tinha que tirar a print Das minhas conversas E fala que eu dei um golpe em você Era mais fácil pagar A Catarina Paulino aí Pra Unifon Fotoshop Fotoshop Simplesmente não existe Fui 70 contas Não me vai fazer nem mais Nem mais pouco Fotoshop Tá ligado 70 pontos Vai te fazer Pobla Manda pra mim então Beleza Papu Me faz Pob Aí ele falou Logo quem Lacerda Logo ele Foi lá Pobla Já ficou assim Só que eu não conhecia Lacerda Eu não conhecia Lacerda Melhor jogador Cara Logo que foi Pra Rússia jogar Caraca Jogou no ventilador Pra todo mundo Fui pesquisar Só pro canal Lacerda Não vai crescer Aqui não Com hack Aqui não Aqui não Calma Pra quem não entendeu Ele tava na maldade De explanar todo mundo Tá ligado E foi o único que usou Isso que é bizarro E pagou dinheiro pro hack Logo eu que tô aqui Logo eu que tô aqui Logo eu que tô aqui tentando Só que ele me falou Mas ele me induziu Eu falei Um spoiler Pra ele mandar uma foto Do cara usando Do cara comprando Das conversas Ele me iludiu Eu falei Lacerda Aí eu me iludio Passa o seu pix Já desconfiei Chave aleatória Passa o seu pix Agora Passa o pix É um monte de nome Bagunçado Llew Tava fase de marra Adivinha O cara me Deu um monte Me bloqueou E tirou o print E pintou ainda Menos setentinha Aí beleza Passou Passou um tempo O cara vai jogar Menos setenta Tem o menos vinte e oito E tem o menos setenta Também Aí quando que acontece No vídeo que eu fiz Antes disso acontecer Que ele falou Tá ligado Eu falei Mas rapaziada No vídeo Eu bloqueei o vídeo Quando eu sou bobo né Mas já tava dando visu mano Mano O Coldral comentou Que eu falei Que o Coldral tava Só que eu não falei Coldral lá Tem um próprio Aí que começa com L Tem um YouTube Aí que começa com L Ele gosta de brincadeirinha Sabe Aí o rapaziada Porra É o Face 7 É aquilo H10 Entendeu mano Aí tem um Que eu chefe de brincadeira Começa com Mu Com M Mula Aí era um tal De Muxizinho mano Que é meu colega Hoje parceirão Parceirão Parceiro hein Aí foi mano Que acontece Roubaram a conta Se é parceiro É porque tava Bandeiro a conta Desse Muxizinho E a rapaziada Na hora que eu falei Uma rapaziada Que começa com M É Eles descobriam Ah o Muxizinho É o Muxizinho Essa parte eu me embolei Que eu não sei quem é Muxizinho não Cara quem é Muxizinho Vou pesquisar também Aí ele Eu acho engraçado Que 10 mil inscritos Eu acho que eles falam o nome do hack Mais que falam o nome dos outros Eu falei Nossa Não falou o nome do hack Falou o nome de todo mundo Aí o que acontece É o proteger o hacker É o proteger o hacker Que é mais importante Segundo o Muxizinho Doideira Ele achou o Muxizinho Que foi eu que banhei a conta dele Como eu tinha muito contato com a DM Ele falou Foi o moleque que baniu eu mano Baniram ele Olha ele tem contato com a DM Só que eu desconfio Eu falo pra ele até hoje Mano Você usou Não foi eu Não foi eu que mandei banir sua conta Pedi pra banir sua conta Mas você usou Se você Foi banido porque você usou mano Ouviu né Ouviu não Se foi banido é porque usou Você também leva ban Se foi banido você usou Falou não usei Só duas coisas Passou um tempo também Passou ó Passou Do nada Do nada Tem um site Um site não Um grupo no Whatsapp Que é famoso Famoso? Poucas pessoas conhecem Mas é famoso Poucas pessoas conhecem É pica velho Eita Parecendo eu no Youtube Que porra é essa daqui Anjo Eu falei o que mano Era que eu olho lá O Youtube é Anjo Snipe Antigo não sei o que Pro Play Pro Play Usando Comprando um hack Aí eu falei mano Vou desculpar o site Sabe por que? Sério mesmo? Comprar o site O print foi de 2021 mano Tá ligado? No começo de 2021 Nossa isso faz tempo então Comprou duas vezes Aí eu falei caralho mano Até hoje eu tô usando Essa porra desse hack mano Aí brincadeira Jimmy Tilson Ah calma aí Calma aí Quem foi a mula que saiu? Pô aí tu me aperta legal Erros técnicos Já voltamos No meu whatsapp Print Discord Print Print Eu falei Pronto Meu sonho foi pro ralo Falei meu sonho foi pro ralo Já era Adivinha quem mandou esses prints? Mochilinha O hack Não Hack não O muxizinho mano Ele Ah o muxizinho Sabia que era ele Ele sabia Ah Entendi Vingancinha Pô tem a cara de um elog Que é muito duro Pra tá deixando Pelo meu ver né Pelo Ele lembra o vizinho meu Lembra mesmo Ele Desse trap aí Que você já tá ligado Chegou bem O hack O hack Transmitiu a tela Ele foi e tirou print Só que ele esqueceu Embaixo aqui Aparece seu nome Né Embaixo aqui Ele tirou o print aqui Aí eu olhei assim a imagem Aí eu comecei com um m Um m Um m Um m e um s mano Eu falei mano eu conheço esse nick M e s vai pra onde M e s muxizinho Nato Grosso do Sul Cheguei no PV dele Eu não sabia Eu falei mano carai Cê divulguei Meti a mala Eu falei vou olhar sério Joguei uma vez em cima dele Jogou a verde Um print Pá Sendo que é tudo mentira Ele falou É me sumer mano Vou te fuder Cê me fuder Eu vou te fuder agora também Porque ele achou que foi eu que banei a conta dele Não fudendo muito Olha WL O WL tá gastando É safadinho O WL tá safadinho O WL tá safadinho O WL tá safadinho Aí cê me... Aí baniu minha conta Meu chão Minha conta nem respira filha Cinco mil reais Com esse entrada Cinco mil reais Nossa Vixe hein Vixe hein Vixe hein Vixe hein Ava Maria Tropa Aí eu te matava Imagina uma conta de... Uma conta de cinco mil reais Cinco mil reais É louco entra Moça Aí eu falei Foi eu mesmo Meteu louco Meteu louco Meteu O cara baniu velho Você merece não sei o que Com moral hein pai Tretamo 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 Rapaziada Tretou sério tá Assim Meus inscritos Vamo zoar esse moleque Aí ele tava numa carro Falei vamo zoar ele mano Isso é mó sacanagem A pessoa chamou ele de hack na carro Moleca Eu não me aguentaria não Eu não aguento não Saiu logo Aí ele mandou mensagem pra mim Mano não precisa disso pai Não precisa disso Pô sacanagem com mulher Só que eu tenho um sprint dele Tá ligado Eu tenho um sprint dele Mano que na minha opinião Realmente ele comprou mano Não tem lógica Os dois compraram então Pelo que eu entendi Tá ligado Na minha opinião ele realmente comprou Só que eu falo mano Eu tenho um sprint Se eu quiser meter no site aí também Você tá fudido Você vai ser suspeita de hack Caralho Um é ameaçando o outro né E os dois perderam dinheiro pro hack Vamo ser amigo viado Vamo ser amigo do nada Tá ligado Hoje em dia Eu tô com a conta dele São fechamento hoje A conta do Muxizinho É O cara me empresta a conta dele Sabe Com hack tudo Com hack tudo Sabe sabe Se ele usou ou não Eu não sei Mas pra mim ele usou Sabe quem é que você parece Acabou o vídeo aqui Pera aí eu vou te denunciar Eu vou te matar Eu vou te... Eu vou te... Aí do nada Vamo ser amigo então Me pede sua conta com hack pra eu jogar também Eu vou te matar e ninguém se bane Ué Não há palavras que eu posso descrever o que eu tô sentindo agora Alheia? Mano realmente não dá pra entender Mano não entendi foi nada Eu só sei que... Foi 10 minutos da minha vida que eu não entendi Ai! Caralho a barata no meu pé Filha da puta Caralho Vagabunda toda hora Minha reação é exatamente WL aqui ó Eu tô assim Olhando com nada Pensando Caralho não é mentira não viado Tô zoando não Mostra pra gente aí Mano a barata no meu pé mano Essas porra tá bom Vou fazer um podcast mano Depois dessa aqui ó Te leva a gente Deixa eu matar ela aqui Eu tô rindo aqui na brincadeira Aqui viado Pera aí Mano na moral Dá pra ver? Dá pra ver? Tá achando que é brincadeira? Onde é não filho? Filho da... Mano vou deixar aqui pra elas verem Caralho Teu tá na parede velho Que porra é essa? Pera aí Tô zoando não mano Caralho agora eu aguentei pela distância Servi de exemplo Não matou não Mas ela saiu dali É... Ué podemos voltar pro vídeo aí? Resumo da ópera O que você entendeu desses 10 minutos aí? Mano é... Eu... Comprei hack né Você também Lacerda Oc Aí ele descobriu que um youtuber foi banido por hack Que isso é amigo do cara E hoje em dia ele usa a conta hackeada do cara É isso? Ou eu entendi errado? Eu acho que ele falou que a gente... A gente comprou hack Eu, tu, a Oc e o Lacerda A gente comprou, usou hack Não... Não fomos banidos por incrível Que parível né Nenhum de nós Ele foi lá pra confirmar se realmente a gente tinha comprado Comprou tá ligado? 70 reais Só que comprou e não comprou Porque ele não recebeu nada Porque ele comprou e não recebeu hack Não sei se tu entendeu essa parte Ou seja, ele não usou hack Ou usou Mas ele disse que usa a conta do amigo Negoçada Mas aí o amigo dele, o Muxizinho Que não era amigo, que era inimigo Falou que usou Tá ligado? E realmente tinha prova que ele tinha usado Aí... Mano, tô com nojo de mim mesmo já Caralho, mano Tô passando no meu pé, velho Aí o Muxizinho falou assim Pô, tu vai me ameaçar de denunciar? Eu vou te denunciar também Eu tenho provas que você comprou hack Aí ele falou Pô mano, comprei mesmo Não sei o que lá Deus comprou, tá ligado? No caso Só que só não conseguiu usar Aí um ameaça o outro Resolveu o que? Viraram amigos Aí o que aconteceu? Pra poder ficar aquele comunhão de bem, né? O Muxizinho foi lá Passou a conta pro amigo usar, né? Já tava chitando mesmo Aí usou Aí tá usando a conta até hoje Segundo a informação dele mesmo Então eu acho que tipo assim Tem nem o que falar, né? Mano, eu achei muito confuso De verdade mesmo que ele foi nada Eu achei muito confuso Não entendi Mas no final Sei que ele virou amigo do hack E usa a conta do hack E na amizade mesmo assim O cara tinha índole, né mano? Tipo, o cara, pô Falou, mano Os caras, pô, influência grande Tão a play usando o hack no bagulho Eu vou comprar essa porra e tal E vou mostrar pra todo mundo Que todo mundo usa hack mesmo, tá ligado? Aí no final das contas Ele achou o hack realmente Que comprou o hack, né? E virou amigo do cara, pô Então é uma pessoa de boa índole Com certeza Pra você, meu parceiro Eu tiro o meu chapéu, hein? O que tu é esperto Na brincadeira A gente vai trocar de tempo Tigo lá no Insta Aquela coisa toda, tá ligado? Pô E tu dá uma escorregada dessa aí Que tu escorregou mesmo Tu escorregou pra tudo Cara, que tirei o chapéu pra tu, meu nome Mano, tu escorregou Porque tu falou que tu comprou hack Tá ligado? Tu acusou a gente de ter comprado o bagulho sem prova E se tinha prova Foi do Photoshop aí Que eu não... Tinha que eu gastar dinheiro com isso aí, mano Caraca, mano Que louco Mano, eu jogava de hack Nem na época do Minecraft Skull Wars Porra, que eu era criança Imagina no Insta Novo Mas enfim, rapaziada Eu quero a opinião de vocês aí, tá ligado? Quem será que tá certo? Será que eu e o Akilagaro Tão usando hack desde 2021? Tem aquilo, Patrick Às vezes o cara fez isso pra ganhar Sei lá, hype aí Sei lá, né? Ganhar dinheiro com os outros Igual aquele teu amigo do Diego falou, né? Mas, mano Eu, sinceramente Minha opinião Tu tentar crescer Atacando outras pessoas, tá ligado? Mano, tu só vai se afundar, velho E essa aqui é uma coisa que tu fez Que tipo assim Mano, tu vai ganhar vários haters aí, tá ligado? A gente não tá pedindo pra ninguém Tira o meu cordão pra você, velho Pô, deu muito mole, pô Tu tá de sacanagem Como é que tu fala uma merda dessa? Pera que entendi nada Tá ligado? O vídeo foi bem aleatório mesmo Pô, nada com nada, mano Mó viagem, pô Mó viagem Apaziada Mas o podcast do WL tá aí Tá aí Menosinho maneiro Segue lá Podfau podcast WL Tamo, Ju Deixei até tu aqui com nós aqui, amor Chamar nós aí pra participar junto, mano A gente vai junto Juntos é maneiro A gente vai junto com aquela tela Com gostoso É o que nós temos de história junto, né? Brincadeiro E olha que nós se viu, Edu Quatro vezes, né? E é zero transparência, tá? Tira os crianças da sala E zero transparência É zero transparência de cimento, tá? A carinha dele A carinha dele Zero transparência Ele já ficou interessado, velho Olha esse tropinha, deixa eu lá Tamo junto É nóis Zero transparência, foda, velho Tchau 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 Tchau